Fala galera! Beleza? Tá falando aqui o Júlio da 160. Então família, tudo bem com vocês? Vívio que tá ótimo. Família, tamo aí em Patimão, né? Vou ali no Conjunto Novo Tempo, fazer lá uma entrega, né? Uma câmera aqui, do meu amigo aí, Max Top Car, entendeu? Tamo aí pra lá. Tamo aqui saindo Teresino, né? Tamo Patimão. Pois é galera, mas antes de começar o vídeo aí, não se esqueça aí de se inscrever no canal, galera. É de graça, viu? Ativar o sininho, né? É... Deixar aí seu likezão aí, por favor de alhecer a gente. Se siga lá o meu Insta, galera. Tá bem embaixo na descrição, né? ArrobaJ167. Então família, tô indo ali pra... Patimão, né? Tamo travessando aqui a ponte. Travando aí. Então, é... Tô indo lá no Conjunto Novo Tempo. Ficou bem na saída de Timão, ó. Ó a visão do rio. Tamo aqui na ponte da amizade, né? Tô na travessia, saindo do Piauí e indo pro Maranhão. Chegando aí na cidade de Timão. Essa ponte aqui tem um buraco, sim. Ó, ela tá mais melhor do que antes, porque antes tava horrível demais. Pra ela passar aqui com o buraco. Então família, é o seguinte. Eu tô com essa câmera aqui do Marcos, né? Topicá, que ele tem um canal no YouTube também. É... Também ele... Ele é dono de uma oficina, né? Mecânica de carro. E também tem umas motos on aí. Entendeu? Aí eu compro essa câmera aqui também pra poder... Gravar os motovlog dele. Entendeu? Poder... Amanhã ele vai fazer um bate-volta, né? Vai fazer um bate... Tipo um passeio, né? 5 horas da manhã. Ele até me chamou, mas... Deu como ir, família, porque... É muito cedo também. Mas a vantagem é grande. O problema é quando eu acedo, né? Então agora estamos aqui em Timor, né? Estado do Maranhão. Vamos pra lá fazer essa entrega, essa câmera. Tô até com ela aqui, né? Tá gravando aqui. A câmera dele, família, é uma SJ4000, né? Quem conhece... É as câmeras mais... Básicas que... Qualquer motovlog... Vai iniciar no YouTube. Já teve... Já tem, né? Ou ainda vai ter, né? Porque essa câmera, família... Essa câmera aqui é muito antiga. Acho que tem uns... 5, 6 anos que ela acerta. É fabricada, né? E até hoje ela vende bem. 5, 6 anos que a câmera é muito boa. Mas... Os padrões atuais ela não... Ela não tem uma qualidade tão boa, né? 2016, 2015 ela é uma câmera muito top, entendeu? Comparação... Pra hoje. Hoje... Eu acho que até quem... Tá melhor... Do que a... Do que a SJ. Entendeu? Mas é uma câmera boa. Tende bem. Em gravação. 7.1. Aqui ela já tinha um microfone externo. Foi feito aqui pra um concorrente, né? Que eu não quero dizer o nome. Vocês conhecem muito bem. Não é o primeiro, mas o segundo. Acho que você já sabe quem é, entendeu? Não posso dizer porque... É antiético, né, família? Mas... É o seguinte, a dele tava com problema no conector, né? E no microfone. Porque ele comprou essa câmera usada, né? Comprou de um amigo meu também, que eu... Eu nem sabia que ele era amigo meu também. Eu já soube que ele me falou o nome, né? Que é do Felipe, né? Essa câmera aqui era do Felipe, que é o XJ6. Aí... Comprei dele, né? Mas, velho, aí comprou dele, né? Essa câmera. Pra fazer os motovlogs e tudo mais, né? Que ele tem uma motovlog ao cilindrado. Ele tem uma RD-135 também, família. Aí... São motovlogs. Também qualquer dia eu vou pegar pra fazer um... Um bate-volta com ela também. Se deixar, né? Eita! Lombada doida. Entrar aqui na BR, né, família? BR-316, pra quem vai pra... Caxias, vai pra São Luís. Vai pra Belém do Pará, né? Pegar aqui essa estrada. A César de Timor... A César de Timor... Pois é, família. É um falar aí sobre a questão da BR, né? Tô pensando aí em viajar... Entendeu? E... Aproveitar, né? Descansar um pouquinho. Tô querendo aí... Tô vendo aí se na empresa vai ter recesso. Não sei se vai ter ou não. Se tiver, eu passar alguns dias aí, é... Entendeu? Descansando... Ah, tão... Já... Quase na saída do Timor, já. Ah, que tem tepa, pô. Galera, é... Falando também sobre a questão de rodovia, né, família? Viajar à noite, é bom. É, é bom porque é frio... É... Tem menos trânsito. Entendeu? O único problema desse... Dessas BR, família, é que... Tem muito animal na pista. Tipo jumento. Jumento é aqui no Nordeste comum, né? Rapaz, deixou eu fazer o trapaçagem. E pode nem fazer. Assim, galera, tu pode fazer o trapaçagem. Não pode... É... Trapaçar essa faixa. Trapaçar, enfim, é um tempo pesado, viu? Três conto nas costas. Vamos saindo aqui. Tem um seat, né? Legal farol alto. Tá gravando. Galera, Vamos pegar a noite, é bem... É bem... É tremembroso, né? Mas de boa. O chavizeiro, né? Os caminhões passam aqui em alta velocidade. Aí, família, é uma fábrica... De... 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 Tijolo, né? Uma cerâmica, né? Está vendo a fumaça. Estamos indo ali pro Conjunto, né? Novo Tempo. Não é muito longe, Acho que é uns 10km, né? Da cidade. É um país de Timão, família. É um país bem afastado. Nós estamos chegando já. Aqui é bem escuro, escuro mesmo. Eu estou andando dentro da faixa, Que é 80km, né? Já estamos chegando já. Aí, do lado, família, é um aeroporto de Timão, né? Mas não é um aeroporto assim. Igual um aeroporto... De Terezinha, entendeu? Ele é um aeroporto assim de... Pequeno ponte, né? É mais abimotor, é... Monomotor... Que atende. Entendeu? Já estamos chegando com o Conjunto, Novo Tempo, família. 10km de Timão, né? A cidade... Aqui já é um bairro de Timão, família. Só que é um pouco afastado, né? É quase próxima à zona rural de Timão. Estamos chegando aí. Aqui é a entrada do Conjunto, né? E aqui está bem movimentado, né? Vamos lembrar onde é a casa do Marcos, essa daqui. Acho que é essa daqui mesmo. Essa daqui mesmo. Chegando aqui é a casa dele, né, família? Deixa eu fazer ele aqui, eu não lembro se é aqui ou é aqui. E aí? Aqui é o GPS. Isso aí está em casa. Não quer isso aí, tá... Não acredito. Deixa eu ver. E aí? Rafael, tá... Aham. Mas sabe que era do lado. Oi, tá gravando lá naquilo. Tá gravando. Tô. Bora ver. Rapidinho, pode que eu volto. Tá. Pois é, família. Eu vou esquecer de ligar o vídeo, né? Quem gostou aí. Deixa o seu like, né? Aqui é o Marcos aí, Topcar. Na hora, tamo junto. Pois é, família. É isso, né? Sou Juda 160, é interessante aí. É isso, família. É só esquecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho. E acompanhar no meu vídeo, tá? Arroba Juda 160 e é nóis, família. Valeu! Tchau, tchau, tchau.